Não adiantou de nada o que a gente fez, né? 15 lembranças Vambora Soninha Nossa, eu andei pra caralho hoje, velho Nossa Dá rolê Com a perna toda doendo, velho Eu pensei sinceramente em chegar em casa e dormir Mas não, eu quero terminar aquele jogo Ah, de boa, velho Não fui em nenhum lugar muito cheio não Porque é feriado, né? Então, um monte de loja aí lotada de gente Comprar presente pra crianças Nos pais deixam por última hora Só comer fora, só Só que como eu moro longe de qualquer lugar legal Então é sempre um rolê pra ir até o lugar Amicia! Ela está awake! Ih, eu estava com um pesadelo mesmo lá Hugo! Shhh! Arthur e eu traquei você, mas Você desapareceu por 3 dias, Amicia Você quase morreu Nós estávamos tão preocupados Hugo! Deixe-me alone Fala comigo não, eu estou bolado, beleza? Um mês depois Um mês depois? Caralho, velho Janeiro de 1949 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 É que o loja ainda está caindo? É... É... É um mês difícil esse ano De qualquer forma... Como foi o seu vestido? Estou bem? Um pouco Você... Você... Ouvir de ele de novo? Sim Vou preparar um bebê especial de peça de São João Para você Ok, Lucas Eu não preciso O que é isso? Onde está? Onde está? Segura de novo? É o frio. Estou dizendo que é quase pior do que o rosto. Está bem. Hugo deveria ter encontrado você. Onde está? Está seguro. Sua mão pode ser tirada ao te fazer dormir. A curiosidade da criação de munição é boa, porque eu aqui tenho desespero para criar qualquer coisa é bom. Então eu queria passar aqui, não é? Aqui tem que passar não? Está fazendo o que? Cortando lenha, velho? Deixando os braseiros? Deve ser aqui. Alô? Tem alguém aqui? Estão subindo mais um, né? Estão subindo mais um, né? Ou eu vindo aqui de cima? Agora eu fiquei confuso. Não, eu vim daqui. Descendo, então. O que é isso aqui? Toro. Descendo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tem alguém aqui embaixo? Aqui é a cripta do cara se dando vela para ele. Desculpa. Se você... Se você... Se você sabe onde o Hugo está, me diga sem desculpa. Ou olhe depois dele, se você puder. Realmente está uma neve sinistra aqui lá fora. Está ouvindo barulho de alguém fazendo força aqui, velho. Como é que não dá pra subir? Essa porta ali, talvez? É você cara, eu voltei pra cá É um bagulho difícil de achar o caminhinho Aqui a gente volta pra onde ele está Aqui pra direita eu vim Que é a escada, tem outra escada aqui então Tem aqui embaixo também né? Eu vim aqui? É, eu vim aqui Por que eu fazia isso? Porque você é uma dor na cabeça, é por isso Oh, o Lucas precisa de ajuda com o seu peito Sim, certo Ele só queria me ver, é tudo Tudo bem Tudo bem, pronto quando você está, Amicia Não está com muita munição não hein? É isso, vou atacar fogo nas coisas aqui? Éh... É isso, eu vim aqui, eu vou me ajudar com a caulinha neve É isso, eu vou me ajudar com o carulho neve Não falo, vamos nos pegar os braços em lugar Comemos com a... Aquela daqui Sim, eu sei Nós fazemos a mesma rotina por semanas, Amicia Eu me desculpa, só ajuda a me dormir melhor A gente sabe que o pit está seguro na noite So, um, what's up? I feel old. You look pretty good for an old person. Thank you. Listen, I don't know your brother that well, but... He would like you. Really? You saved us. You were captured, you managed to escape. You're like a hero from a book or something. A hero? But he would have been sad to see you leave. Ah. There you go. All right, that's it! Uh, is everything all right, Roderick? Everything's fine! This damn thing is going to work! Hey, calm down! If you break everything... Ah, and there you go! Now the Braziers will stay put! The Roderick method. Random, but effective. Try it! I intend to! Sure, really. Right, you take that one? I look after the other Braziers. Whenever you're ready. Hey, are you all right? Uh, yes. Why? That was pretty... Intense. Oh, the kicking, you mean? My father was like that. I'm just carrying on the tradition now. He's, um... Just? Anyway. How about you? Oh, I'm all right. I miss the kid, too. Hey, you know what? We could always extend the search area. Roderick, there's no point. It's been a month already. Let's... Let's just get the pit ready for the night. All right. Arthur wants you all to himself, is that it? Just shut it, will you? Dear Stamicia, allow this forlorn brigand to steal thy heart. Go take a bath. You stink. Ih, this guy's fighting for a murder. How sweet a minstrel thou makest. Let's go and make sure the brazier is right up to the edge. Nobody is going to be able to climb out of that pit. The system is here for a reason. The system won't stop train soldiers. Arthur, Melly is tired of running. Melly and I are not people like you. But perhaps Melly isn't like you either. All right, I get it. You handle the brazier on the ramparts. I handle these ones. I'm telling you all. I put it all by myself. A carton the size of a cow. Stop laughing. It's not fun. I just imagine you pushing a cow. Honest. It was epic. The ramparts were everywhere. Last Amicia. You see? Tell yourself that we have something here. And we need people like you to keep it safe. Let me think about it. Right. I finished. I already did a part. Something wrong? Talvez. Meu Deus. It's a hill. Beleza. The moral. Há muito de muitos! Depois! Amicia! Corra! Vá dentro! Acredito de um flutuante! Isso nunca aconteceu antes! Caramba! Caramba! Eu nunca vi tantos! A lateral na área roda! Se pudermos acertar, poderá chegar na torre! Use seu brazo! Eu vou abrir um caminho para você do meu lado! O que eles estão fazendo? Eles estão regrupando! Eles vão sair de fogo! Caramba! Amicia! Eu não tenho nenhum inimigo! Eu... Eu não tenho nada que eu posso fazer! Eu vou lidar! Eu já fiz isso antes! Não! Não, rápido! Eu não tenho nada quebrar! Eu não tenho nada quebrar! Eu tento acertar! Tudo bem! Eu estou contando com você! Mais! Mais! Eu tenho um brazo aqui! Eu vou pegar você para o lado! Vamos lá! Você tem espaço para nós! Seve aqui! Mostra pelo lado! Eu vou memanar a outra! Seguire aqui! Iantei! Mais! Nós não! Não tem businessesque silent não! Bem! App는ающie em alto! Vamos lá! Um por um. Um por um. Sim, você está lá! É, vaza aí todos! A última vez. Eu tinha pensado que nunca ia conseguir. Você está tudo bem? Sim, obrigado! É tudo para você agora! Você está no seu lado! Eu vou te encontrar lá! Como você está fazendo? Tudo bem. Eu prefiro estar aqui do que lá. O que está acontecendo, Amicia? Temos tentado entrar antes, mas nunca assim. Como é? Como eu sei? Mas era quase como... Estavam atacando-me! Oh, vamos lá! Eles são rapazes! Não da União Inglaterra! Ei! Mas eles sabem! Não sabem o que estão fazendo! Eu só vi isso uma vez antes! Na casa! No domínio! S***! Eu sabia que eles iriam sair daqui! Amiga, o que fazer por você? E aí, você vai vir? É isso! Ah, Amicia! Eu acho que eu preciso de ajuda. Deixem-me para mim! Eu tenho um pouco preocupado sobre isso. Eu não posso ir mais rápido! Um... Eu não tenho munição, mano. Apenas abraço. Sobre a escada logo. Sobre a escada, velho. Sobre a escada, velho. Sobre a escada, velho. Sobre a escada, velho. Eu estou aqui! Estamos quase lá! Vamos! Sobre a escada! Certo. Você não pode me ajudar. Está tudo bem. Vamos, vamos reunir os outros dentro. Espero que eles estão bem. Ok, se os ratos entraram... Amicia, eles não são mais crianças. Eles estão acostumados. Eu não quero tomar mais riscos. Eu não vou perder ninguém. O que eu realmente gostaria é estar longe daqui como possível. Bem... Bem, mas... Você está bem? Não. O que está acontecendo? Arthur, você foi morto? Não. Nós temos que sair daqui. O castelo foi feito para resistir. Lucas, nunca houve tantos antes. Isso não é uma infestação simples. O que é isso, então? Aqui! Rapidamente! Vamos! Poxa... O cara está aí, velho! Beleza! Vai! E faça o que tem que ser feito! Hugo! É isso aí, amigos. Os batos estão chegando à defesa como um grande rio de um pão. Escute, eu tenho que falar com Hugo, eu posso... Não, não, não. Nós temos que sair daqui. Demicia, ele está certo. Vai lá! Não, não, não! Não, não, não. Nossa. Fique à trabalho. Hugo, Hugo! Matem-la, ou eu vou matar a sua mãe em frente de você. Hugo, eu sou eu, Amicia, sua irmã! Matem-la, filho. E o Talis vai te manter ao seu lado. Hugo, não! Vamos, filho. Ela não significa nada para você agora. Eu estou procurando por você em todos os lugares. O que você está esperando? Cresce o maluco, Carreira. Não escuta para ele, Hugo. Eu vou deixar o seu maluco. Eu vou deixar o seu maluco. Eu vou deixar o seu maluco. Não toque ele, você maluco! Maluco! Ele se deu a sua maluco porque você o perdoou. Obrigado a ele, Vitalis será o único carregador da Mácula. O que? Não! Hugo é o único carregador. O que? Ele está ali em cima. Eu vou jogar uma bomba nele. Olha lá, a pedrinha caindo. Olha a pedra! Ok, até que foi fácil. Nós temos esse maluco! Amicia... Parabéns para o cara que levantou depois de tomar um Bitslap de Manopla, velho. Arthur, vá ter certeza de que ele está morto. Eu tenho que... Eu tenho que falar com Hugo. Vá em frente. Eu vou cuidar dele. Hugo? Eu só quero falar com você. Ele não pode te machucar mais, Hugo. Olha! Ok, ok, ok. Eu não vou mover. Você vem aqui. Vamos lá. Você lied para mim! Não! 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 Eu... Hugo... Eu estava tentando... Para proteger você. Eu... Por favor! Não! Vá para mim! Não! Você fez isso! Você passou! Você passou! O cara acordou, velho. O maluco burro! O caralho! O caralho! O caralho! O caralho! Está bem... Não, não... O caralho! O caralho! Não tem coisa para extinguir não, cara! Fudeu, fudeu, fudeu! O que é isso? Ainda bem que você não consegue correr com um pleite inimigo Não! 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 É bom, é bom. Tudo bem. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ele matou a lua. Nós vamos liberar mais deles. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu sei. Estou tão perto. Eu te disse que lhe lhe lerei. Eu tenho que estar seguindo tudo novamente. Tem que me esconder e apagar o negócio dele. Ah, quase... quase... Volte! Volte! O cara virou um som de Cinder Dark Souls, não é isso? O cara é foda, velho! Eu tenho que estar aqui alguém... Eu estou vindo! O cara é muito foda, velho! Melhor cavaleiro que eu já vi na minha vida, velho! Hmph! Onde você está? E agora... O que você... Eu vou cozinhar o seu sangue... O que eu vou cozinhar o seu sangue? O que eu vou cozinhar o seu sangue? Cara, que... Nossa, que luta de cornos aqui, velho! Que luta de cornos aqui, velho! Que luta de cornos! Fala pra você, velho! Ah, prepare para morrer! Tchau! Luta de cornos aqui, velho! Eu vou te ensinar! E esse... é... e o fim! Ah! Não! 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 Finalmente velho, caralho velho, alguém não aumenta esse cara velho, alguém não aumenta muito alto pra ele Arthur, não, 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 Arthur, Arthur foi burro, uma seleção natural, foi burro, burro pra caralho Esse irmão foi burro Nada Ela é certo Não há muito Nós Ele passou o threshold? Sim, eu acho que sim Hugo, o que você quer fazer? Eu quero salvar a mãe Isso muda muito a coisa Mesmo se ele nos matou, o que temos que perder? Nós? Nada. Mas Vitalis. Agora podemos parar ele. Então vamos. Para a morte! Para a morte! Coroação, ok. Teoricamente o último pelo que falaram, né? Vamos ver. Eu estou com soninho, velho. X1 de rata agora, velho. Minha gata está muito carente, agora fala a mesma frase em inglês, Megan. Na verdade essa frase só conta para se fosse filhote, então deixa quieto. Não vai dar certo? Não vai. É hora de desligar a arma! Não vai dar certo! Como vamos encontrar a mamãe? Nós vamos sair dela, Hugo. Certo! Isso é suficiente de ficar porém. Ei, espera! Certo! Só ficção, Brandon. Ei, espera! Meli está triste. Ela vai estar tudo bem. Mas, não podemos ajudar ela? É por isso que estamos aqui. Para ajudar ela a receber a espada. E para manter ela a vida. Nós temos o garoto em nós. Nós somos invencíveis. Roderick, ele está... Oh! O que está acontecendo? Meli, calma. Esses ratos bloquearam a entrada mais segura. Eles não queriam fazer isso, Meli. Eles... Nós não temos uma escolha. Nós temos que tentar a grande porta. Mas cuidado. Meli, espere! Eu não tenho medo, Meli. Não. Ela é apenas... Enfimida, sem parar. Mas... Dê-la um pouco de tempo, Hugo. Cuidado. Ei, você acha que já está começando? Eu espero que... Eu espero que eles estão mais e mais... Devemos mais e mais um... ... 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 Surprende o outro! Você quer dizer, Rodrigo, se inscreva no nosso canal. Sim, você está me ouvindo. Eu não tocaria isso se eu fosse você. Em recente ordens e cultos, a igreja implorou a Inquisição que cortasse heresias pela raiz, expulsando dolcinianos, fraticelli e flagelantes, convencidos de que a humanidade merece a sentença divina. Eles espiam seus pecados publicamente, lacerando a própria carne com grandes chicotes enquanto marcham pelas ruas. Granicamente, os flagelantes contribuíram muito para o lascamento da praga entre os larejos. Os flagelantes se deram com ela. Provavelmente tem pedaços de carne em ela. Eu sei. É, exatamente. É, exatamente. Vamos passar aí, gente. Posso? Dá licença, tá? Dá licença sim. Sim, sim. Ah, não deu tempo, velho. Tá, tem que fazer o primeiro negócio dos ratos. Não, fodeu. Foi quase, foi quase. Seguem, os deuses. Não, não precisa fazer isso. Não, nem precisa fazer isso. Não, nem precisa fazer isso. O que é isso? O que? Mas seria bom pegar item ali. Aquele arqueiro está com bastante luz lá em cima Primeiro cuidado daquele arqueiro ali Cuidado de mim. Você não precisa me dizer duas vezes. Bom trabalho. Ele não vai se levantar, então confie-me. Amicia! Cuidado de mim, guardados. Não tem ninguém que me derrubar. Os filhos escondem-se. Não tem ninguém que me derrubar. Não tem ninguém que me derrubar para você. Me derrubar. O que é? O que é? O que é? O que é? Vamos ver. Me derrubar para você. O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá pegando o fogo do dedo Ah não velho Isso aqui é uma merda de fazer Acho que é ali Ah peraí deixa eu pegar os de que tava aqui né Os cara Tinha essa opção aqui também de soltar os ratos aqui dessa gelva Aparentemente Nossa tinha rato pra caralho Pra soltar aqui Pra variar né Sempre rato pra caralho Tchau 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 Agora a gente segue aqui Aqui acho que não tem nada né Deixa eu ver Estava o arqueiro aqui A ferramenta Só tem pra cá Tchau 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 Vem comigo Vamos lá Eu espero que a Ares esteja forte assim Você não tem nenhum amigo Roderick Nós temos que abrir isso? Eu não vejo um lever Eu vou cuidar disso Na sua marca Você quer fazer isso? Roderick Você está indo Tudo bem? Lá não Lá não Eu juro que eu achei que ele ia dar uma cotovelada no corpão Lá não Lá não Eu juro que eu achei que ele ia dar uma cotovelada no corpão Lá na PQP Gostava hein Pera aí, pera aí, pera aí Aproveita pra que ele se mexeu Não tem nada Isso é estranho Bom, aquele cara não está de tocha Nenhum deles aqui de baixo está de tocha É bom Isso, passa, passa, passa Agora a gente pega essa belezinha aqui Hugo, você podia sair daí, né? Nossa Está difícil aqui, calma Ninguém está vendo o Hugo aí Relaxa A minha responsabilidade é para os movimentos da IA Puta, ele vai ver a gente Vai ver a gente Vai ver a gente Nossa, ele não viu a gente Meu Deus do céu Ele não viu a gente Ele não viu a gente Ele não viu a gente Hugo, ele não está te vendo Relaxa Quer dizer Não é você, Hugo Você é o Roderick Desculpa Estou meio confuso Ok Puxou ali Não dá para controlar os HATS Não Não Uhum É Isso é o que eu acho É Não 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 É Tem que limpar aquele arqueiro ali Aquele arqueiro vai ter que apagado pra caramba Os aqui de baixo estão de boa Mas é um arqueiro lá em cima Então é o seguinte, aquele cara ali Eu vou jogar o vaso Esse aqui é easy Esse aqui é easy Os ratos, eles querem sair Agora a gente espera aquele cara vir ali De armadura Ou melhor, a gente faz ele vir aqui Pera, 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 aquele arqueiro é foda É difícil eu matei aquele cara ali Tem ratos aqui Esperar outro cara aparecer ali Eles nem se assustam com os ratos Normal, segunda-feira pros caras ali Deixa eu pegar aqueles ratos ali Sai da frente e roda aqui Tá, a gente mata aquele cara ali O arqueiro é o próximo Tá, agora é você amiguinho Você Agora eu tenho que jogar uma parada nova aí Vem mano Isso é por aí mesmo Que merda, os caras precisam meio de 50 ratos mano Amicia Amicia, você está vivo Escute, o Vitalis está na Catedral Isso tudo está bem, mas o todo o Vitaleon está chegando nosso caminho Você precisa sair daqui Você precisa sair daqui Pega as estrelas A casa tem um exito no meio do lado Ah, o que está no fogo Nós não podemos voltar Vamos, vamos nos encontrar no outro lado Cuidado Vamos lá, a casa Vamos embora, né mano Se não tem opção, é essa aqui que a gente vai Ah, está fechado Eu vou abrir Vai lá, o Ariete Ah, que espalho Você vai ver Os deus estão vindo Roderick, faça a cobertura Nós vamos nos ajudar, Hugo Tenha divertido Eu acho que... E eu acho que... É, foi difícil Ainda errou Parabéns Ainda errou a parada Puto que pariu Uma rodinha aqui Ah, ele acendeu de novo Ah, ele acendeu de novo Por favor, ratinhos Por favor, ratinhos Que pariu, velho Você é um mestre mesmo, não é? É um pequeno rato Vem, seu rato Caralho, velho Os ratos não vêm Ah, vai tomar no pulo Pô, já gasta ter munição pra caralho Pra você, velho Ah Por favor, não sei se Morreu, mas o ratos não vem Rato por aí Ele não quer vir Ah, acende de novo Faz Beyblade, o bagulho Acende quando quer Eee, agora vai Vai lá, velho Na moral, tchau Você não deveria estar aqui, você Na moral mesmo Não tem mais munição pra brigar com esse cara aqui Mata aí, vai Cego do que, velho Tô jogando os ratos no cara Rato no que aí, velho Tô jogando os ratos no cara Tô jogando os ratos no cara E aí, vai Você vê? Os garotos estão chegando Roderick, pegue a cobre Eu vou para o lado, Hugo Tenha divertido. Então... Emoe. Não, não, não! Aquele cara é um mestre Jedi. Ele acende a espada dele... A moda caralha, velho. Foda-se como ele acende aquela espada dele. Falei nesse sentido, é isso. Ah, está fechado. Eu vou cair. Pariu, velho. Você está comendo. Você vê? Alguns guardas estão vindo. Roderick, tenha cuidado. Nós vamos ensinar o Hugo. Tenha divertido. Eu amei, então tu não pegou aquele cara. Ah, ele conseguiu! Hugo, você está bem? Sim, eu acho que sim. É o jeito que eu... Me lembre-me nunca de fazer você tão angry, ok? Certo. Esta vez, vai funcionar. Bom ratinho. Caramba! Algum plano! Não, eu também. Jan, estará vivo. Nada vai acontecer com você, eu prometo. Roderick, você está conosco? Para a Helena e para trás. Se você passar do meio, eu perdi a minha condição. Eu vou ficar com você, parceiro. Cuidado. Você pode fazer isso? Tudo bem. Cuidado. 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 Um dia de milagros. Isso é para você. Você está terminado. Boa! Eu poderia ter ficado um pouco levado. Toma! Toma! Você vê assim, é uma evapu, velho. Não sei pensar. Segue, segue. Nossa! É. Bem feito, menino. Tenha os olhos abertos. Ninguém deve aproximar a Catedral. A Catedral. Estamos na direita. Aí! Os carros. É o único caminho para a Catedral. Nós temos que encontrar um caminho para cruzar. A Catedral não faz mais barulho. Nossa! Isso aí realmente... Mandou a play, velho. Finalmente. Vamos lá, galera. Sobe aí. Tem alguém que empurra aí. Ó, herói. Eu vou ajudar. Eu vou estar bem. Eu vou ajudar. Tenha um cuidado para os guardas. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos fazer isso. Tchau, Draco. Não se preocupe sobre mim, garoto. Eu não consegui acertar. Eu não consegui acertar. Malo, foge da porra, velho. Ele já jogou sticks? Não. Toma! Solteiros! Solteiros atrás! Amicia! 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 Tinha um cara. A cartão! Roderick! Se nos pulemos até o porto de Caliz, ele nos cumprirá. Hugo será protegido por trás disso. Hey. Deixe o Amicia. O que você está fazendo? Estou de volta com o teu irmão. Eu estou puleindo. Roderick, deixe-me ajudar. Eu vou estar bem. Se você quiser ajudar, mantenha um cuidado para os guardas. Tudo bem. Tudo bem, vamos fazer isso. Oi, Roderick! Não se preocupe sobre mim, garoto. Soldiers! Soldiers atrás! Amicia, eles são todos vocês. Amicia, eles o atacaram! Roderick, deixe o cartão, por favor! Não! Precisamos chegar ao português. Herói, herói, herói. Herói, herói. Herói. Puta que pariu, não tem mais pedra não. Nossa, quase. Você está quase lá. Não, não. Agora, por que é ruim aquilo? Eu... 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 Tudo bem? Você pode sair. Você pode ir! É sua vez! Eu vou sair! Eu vou sair! Eu me desculpe! Eu me desculpe! Hugo! Vamos, nós temos que ir! Eu me desculpe! Eu não acredito! Isso não pode acontecer! Meli, por favor! Não! Ela não tem que pagar! Eu vou fazer eles pagar! A nossa prioridade é ficar vivo e ficar juntos! É por isso que Roderick e Arthur se sacrificaram. Deixe-me só! Ela está certo, Meli! Roderick... O Arthur morreu de burrice! Ele está restando agora! Eu não posso pegar mais desses ratos! Eu também não aguento mais esse ratos aqui, na moral! Eu também não aguento mais esse ratos aqui, na moral! Realmente? Como? Você gosta disso? Como você... Hugo! Eu não aguento mais esse ratos também! Vou ser bem sincero, eu não aguento mais esse ratos! Meli... Nós não temos chance sem o teu irmão, Amicia! Você entende isso, certo? Eu vou te ajudar! E você vai te ajudar a salvar a mamãe! Você tem um negócio! É muito bom que os caras ignoram o corpo, porque a IA passa assim mesmo! Parece que é uma pessoa! Eu vou te levar em cima! Eu vou te levar na final! F***! Que coisa! Eu juro que o cara puxando a lança! Eu não vi o cara puxando a lança! Eu juro que eu não vi o cara puxando a lança! Daí... C***! É um maluco! Seu lugar dele, chupo! Vem aqui, eu vou voltar! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você ouve? Vem aqui! 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 Calma aí! A ordem aqui tá difícil, velho! Tem que... Fazer a play da play aqui, mano! Play da play! Aquele cara ali não precisa quebrar negócio dele! Vem aqui! Aqueles dois ali! Vem aqui! Puta que pariu! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! A Catedral! Por que? É um... Vem aqui! Vem aqui! Nosso cara foi a ver! O arqueiro que morreu! Vem aqui! 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 Temos 4 saídas, já foi 3 Essa música tá parecendo a música do The Witcher Temos 4 saídas Nem as armas Temos 4 saídas Temos que ir Temos que ir Temos que ir Vitalis, Amyssa vai fazer algo muito ruim O cara está louvado com o que ele está fazendo Amecia, eles estão lá embaixo. Então diga-lhes de sair. Vamos lá! Muito bem. Eu não sei ver mais. Oh! Vai, 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 vai. Beleza. É demais, cara, velho. A luz está bloqueando eles. Ah, não é os Jedi, não é os Jedi, é os Jedi. Ah, não é os Jedi. Ah, não é os Jedi. Ah, não é os Jedi. Pronto? Pronto, vamos lá dentro. Ok, acho que a cutscene já fez o Enchanté. Melhor ainda. Ah, então, Nurgle está abençoando a igreja, velho. O que acontece, Deus? Alguma família. Meli! Segundo! Espere-me, ninguém tem que entrar. Ai, está muito zoado aqui dentro. Mãe! Meu filho Hugo! Amicia! Mãe! O Vitalis fez isso? Ele os sacrifizou. Ele passou o trânsito! Vá sair daqui! Oh, por desculpa! Hugo, você está pronto? Sim... Os ratos estão aqui. Então vamos lá. Fique perto de mim. Nós também vamos. Deixe-a ir, Vitalis! Essa é a sua última chance! Hugo, seu poder! Você tem que ser cuidadoso! Eu estou bem, não se preocupe! Isso é muito bom! Vamos lá para frente, velho! Muito mal que seu poderoso lhe ensinou tudo o que ele conhecia! Clique-se, você velho! Nós estamos aqui para te matar, não ouvirem as suas palavras! E, ainda, olhem você! Estão caminhando para mim como a última árvore para seus cemunhos. É o suficiente, Vitalis! Você está em si! Não! Não! Dê a f*** a minha mãe, ou... Ou o que exatamente? Eu ainda tenho coisas para ensinar o Carrier. E os amigos. Você é tão ameaçoso. Obrigado. Obrigado por seu cabelo. Você ouve eles? Os anjos? Os anjos do novo mundo! Vem! 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 Lucas! Meli! Estou lá! Não! Eu posso te ajudar! Eu posso! É o nosso sangue, Meli. Ok? Destrói-lo! Regrupem! Avançam! O que é isso? Ele está nos dando a regrupar! Eles não estão parando! Mas eu preciso pará-los! Eu posso fazer isso. Realmente? Vamos lá, Hugo! É a nossa única chance! Eu sou um inimigo! Sim! Bem feito, Hugo! Nós o mostramos! Ele! Um, querido Tress, Veja o fim do que resta da sua linhaça! Deixem-os em si! Os filhos! Deixem-os em si! Eles estão perto das relíquias do novo mundo! Deixem-os! Deixem-os em si! 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 Ele está nos dando a regrupar! Eles não estão parando! Mas eu não estou parando! A Light está parando! Eu posso fazer isso! Deixem-os em si! É a nossa única chance! deixem-os em si! 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 Meu deus deus! Tuca-os em que são apenas velhas das incêndesse da Terra. O mundo! Stopa! Não acredito em mim! Não! Eu não achei que estava vindo! Eu não achei que estava vindo! Esperei pra caralho! Estou bem! Você tem vindo para desafiar! Ele está conseguindo regrupar! Eles não estão stoppando! Eu posso fazer isso! Vamos lá, Yuko! É a nossa chance! Preparo bater! E aí foi! Não acredito! Bem feito, Yuko! Vamos lá! Vamos lá! Olha, Beatriz! É o fim do que resta de sua família! Deixa eles lá! Os filhos! Vem! Eles são apenas relativos do mundo do mundo! Stop! Vamos até... Que se trata de ver... Que se trata de ver! Que se trata de viver aqui! Que se trata de ver! Aceleram-se! Aceleram-se! Aceleram-se, Amicia! Obrigada! Não! Não! Vai que valha esse homem que está no nome do seu reto! Mãe! Hugo! Amicia! Ele não deve abusar do seu poder! Nós vamos para você sair daqui! Oof! Nós vamos cuidá-lo! Hugo, você sente também, não você? Mas isso te preocupa! O verdadeiro poder! O que é o seu poder? O que é o seu poder? Mãe! Eu tenho unidade! Eu sou o sangue do sangue que conecta todos os outros! Vem volta! Vem com o Hugo! Mãe! Vem um com ele! Mãe! Ok, calma, não vi nada que era para fazer ali! Se era para jogar aquela munição que explode, não tinha coisa! Mãe! 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 Vem um também! Mãe! Mãe! Vai se tornen um Bermissian! Mãe! Nossa, fodeu, você tinha que ficar causando esse tiro aí, fodeu muito, cara. Só tem coisa pra fazer um aqui. Morra! Beleza um de novo! Eu sou a arma da morte! Morra! Precisa passar aqui pra pegar aquele negócio livre. Agora você vai! Desculpa! Não! Ele não tem mais ruas para proteger ele! O que eu jogo nele? Sei lá, eu joguei esse aqui. O que você acha que você está fazendo? Eu joguei uma pedra de fogo, não adianta eu joguei uma pedra de fogo. Você já pagou por isso! Vem comigo! Vem ver! Vem ver! Vem ver o sangue, Vem ver o sangue, Vem! 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 Você vai ter um inimigo, em breve! Eles vão nos juntar! Puta que pariu, velho! Vou fazer tudo aqui! Pai... 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 Uco! Send you the rat! Oh nooo! That's my rat! Come back! We took up! How dare you! I can see you screaming in his blood! This is your last atron! I sacrifice my breath! To become... The crucible! We're overwritten! Unite! You... You... Can not kill! You can't make it! Ah, velho! Que preso! Vai tomar no cu! Ah, não volta aí do começo não! Na moral, mano... Uff... Olha a preguiça ali! Mortar! Become one again! Puta-se na minha missão! Ah, deixa ela no meio! Tem que fazer tudo nessa porra! Ah! O que você quer? Ah! Tô deixando de ir para a minha esquerda! Ah! Tô deixando de ir para a minha esquerda! Ah, meu sangue! Tô deixando de ir para o inferno! Ah! Tô deixando de ir para o inferno! Ah! Ah! Tô deixando de ir para a minha esquerda! Eu sou a arma do machuado Luka, corre! Come to me Nós vamos ver as ruas Luka, Luka, Luka! Luka, Luka, Luka! Luka, Luka, Luka! Luka, Luka! Luka, Luka, Luka! Não, não é impossível Você vai para isso Come to me Conceite Mufi's Blood, Infertitude E E Renewal Temos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está preocupado em pagar o fogo para não perder tempo. Morte! Seja um de novo! Ok, corre! E meu servidor vai subir para o Fluminense! Entende-me, Anissia? Com paciência. Agora, aqui vai! Oh, não! Não, não é impossível! Não, não é impossível! Você vai pagar por isso! Venha para mim! 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 Como eu vou te matar? Eu vou te ouvir! Isso é seu último! Ah, caralho! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Você se tornou um cão! Você se tornou a corrente! Nós somos deslizados! Vocês são mentiras! Vocês não podem matar! Esse é o que você está deslizando! Tive! 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 O caminho não é mais o seu! Está bom já! Tive quebrar! Abre! Legal isso aqui! Legal! Bem legal! Divertido isso aqui! Divertido! Mere! Tive! Vem de novo! Eu sou a arma do leite! Você não está lá, Amicia? Meu seguidores, voltem ao seu mestre! Cara, estou olhando para o ataque do cara, né velho? Deixa eu escalar um puxão assim mais rápido do que o dele. Mas é isso, tem que ficar olhando para mim mesmo as coisas. Essa primeira parte tem 3 ataques. O que você vai? Eles vão te encontrar! Eu sei que você está com medo! Eu sei que você está com medo! Lá você vai comer! Ele não tem proteção! Ele não tem proteção! Eu acho que você está com medo! Você é seu último ataque! Eu vou te sacrificar meus amigos para se tornar o cruzado! O que o único que se uniu! Você não pode matar o que o que foi sublimado! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Ah, ele não pegou. Não pegou essa porra não, velho. Cacete, velho. Que bagulho chato, mano. Morte! Fique um de novo! É muito divertido, é muito divertido. Agora eu morro, porque eu estou preso aqui. Todos os anjos... ...ão descender... ...on os velhos... ...o o que vai? Fique um de novo. Fique um de novo! Não se acima, Amicia! Não se acima! Sim, não deixe um de novo. Não se acima! Não se acima! E ativa! Não se acima! Tchau! 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 Vou dar uma mão para o seu março! Come on, apenas um pouco mais! Vai lá. Não! Fire you! Me too, Clube! Come in! How dare you! I think you were screaming in his blood! This is your last affront! I sacrificed my threats to become the crucible where everything you die! You cannot kill what has been sublimated! Take back! No longer yours! I am the weapon of blood! The sword of blood! Lies! Take to the earth as you have reborn! The whole angel will descend and be all gone! We shall be as one soon! They will join us! No! He's got no protection! I'm gonna kill you! Chega! Thank you! Thank you! Thank you! Hugo! Calm down! It's over! It is over! My hand! This is my father! That is the parfois's age for. I have been used for it! for all the hours to give you money, I have not paid for it工, all the hours ever with the support, He's got no patience! And he's done my hands so much for he knows all that! Thank you, Gavin, I have no Dosanis! You will melt through that! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ACABOU O jogo é legal Achei muita repetição Algumas partes Já deu para entender a mecânica do rato Toda fase Aí fica repetitivo O começo foi bem legal A história Ok Nada esperava só isso aí mesmo Mas é isso aí Então, pra quem falou isso aqui pelo YouTube, adeus, até a próxima semana, valeu! Beleza, então não é o final, gente, eu fui to go lado. Que porra é essa, mano? Não era o final essa porra? Então a gente não é o final, aborto. Beleza, tem 17, vou embora, velho. Ai, eu quero dormir, mano, na moral, velho. Eu quero dormir, porra, porra, fiz vestibular, porra. Mas aqui é 17. Ok, vamos lá. Nós temos tudo? Sim, é isso que o Lucas pediu. A mamãe vai ficar melhor com isso? Ela vai ficar bem, Hugo. A mamãe é difícil, não é? Just like you. É isso mesmo. Eu não posso esperar para nos encontrar um novo castelo. Bem, você tem o gosto de um reino agora. Vamos ver o que podemos fazer. Nós temos que ir a região primeiro. Que porra é isso mesmo. Que porra é isso mesmo. Então, você conseguiu ir para casa? Sim. O nesto ainda está lá, mas é vazio. Oh, Amicia, olha! Se os ratos vão conseguir, vamos tentar a sua mão. Vamos esperar. Não eu. Minha irmã é muito boa, certo, Amicia? Ok, vamos lá. Muito bom, muito bom. O reino é simples. Você tem 6 batos, 6 possíveis shots. E tenta de atar com as tantas que possíveis. Você pronto? Pronto. Pronto. Vamos, Amicia! É isso! Wow! Eu acho que eu só estou vendo isso, amigo. Tem mais algo? Eu sou meio cego, cara. Se você não contar para mim, a gente está o alvo. Ah, ali. Ei! Você sabe como fazer isso. Você ganhou uma árvore. E com respeito. A árvore é para você, Hugo. Você é o meu maior suporte. Oh, obrigado! Eu estava hungry. Como sempre. Ei! Hoje estamos celebrando o terceiro dia sem ratos. Há uma pequena árvore na rua. Vá ver. Uma árvore? Uma árvore real? Eu nunca vi uma árvore antes. Hugo, o Lucas está esperando por nós. Nós devemos voltar. Mas é uma árvore! Vamos! Hugo! Tudo bem. Mas não podemos ficar muito tempo. Ei! Olha! Oh! Esse é o jovem. Oh, não! Não, não, você não pode entrar. Mas por que? Porque você não pode. É por isso. Ei! Ei! Há um problema? Olha! O problema é que um filho e sua irmã estão querendo aqui. Por pessoas importantes. Mas... Nós... Nós não queremos nenhum problema aqui. Entendeu? Eu posso ver muito bem. O que? Hugo, nós temos que ir. Mas o que? Vamos lá. Uma... Um... 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 Uma... Um! Um... Então ela fica com muito bem. Nossa, ela fica com muito tempo. Para... Um... E aí? Diz... Um... 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 E aí? Um... Eu estou perto de você! Você acha que vou deixar ele ganhar? Você não pode me ajudar! Tudo bem, tudo bem! Você ganhou! Sim! 20 apelos! Nós fizemos, Lucas. Você tem tudo? O St. John's Wat, o Hawthorne, tudo isso! Vamos! Bom! Você está aqui? Sim? Por que eles me olharem assim? A Melly me olhou da mesma forma. Depois ela deixou. Porque ela não me gosta mais. Hugo, ela... Ela tinha outras coisas para fazer. Isso não é verdade. Mas não importa. O cheiro, velho, da família. Ela vai dormir muito mais? Ela tem que ter sua força de volta. Com os cabelos que você achou, ela vai me levar em volta. Tudo bem. Ei, Hugo! O que? Você acha que eu sou bonita? Você é um burro. Realmente burro. Burro? Eu? Você parece uma grande, rápida. Um burro? Uma burro? Sua própria irmã? Oh! Tanto um burro requerá desculpa. E a mãe só assim, cala a boca, quero dormir, velho. Por favor, calem a boca, tô cansada, preciso dormir. E as crianças causando no carro, velho. Lucas! Ei! Ainda assim é um final aberto. Mas enfim... Eu não sei como é que ele foi curado, né? Sei lá, mas... Tô meio confuso. Ele ganhou extremos poderes, ativou o Limear... E aí? Tá safe? Parou? De evoluir? Ele tá sem nenhuma marca mais, velho. Os ratos não vêm há três dias... Sei lá, bicho. Vamos ver aí o que o 2 vai mostrar, né? Nos soluções doençárias... Ao te!!! Esquerda mesmo. E é nosso primeiro ataque, né? É nosso primeiro Nim лесünde. Eu, até escoó gruppo, Eu aguardo. Se aparecer 18 eu vou embora, ah tá, é um agradecimento a todos os nossos familiares pelo apoio durante o momento do jogo, muitos beijos a todos os bebês da Sob Studio, ah é, eu não sou um bebê, e pulo crédito, um beijo pra você, agora sim é o final, gente, até mais, acho que é o final, mano, se aparecer 18 eu vou embora, velho, e aí